Esse é o tipo de vídeo que eu posso te dizer, não é mais o mesmo, porque é a primeira vez na vida que eu vejo um vídeo desse jeito, gente. A Red Pill arruinou a minha vida. Em que sentido arruinou? Acho que não, hein? Talvez sim, talvez não. Vamos ver o que esse cara tá querendo dizer com esse vídeo, tá? Nós vamos ver reagir aqui um vídeo do Thiago Carvalho falando sobre um cara aí que mandou um e-mail pra ele com uma história bem diferentinha, tá? E deixa o seu like e se inscreva no canal. O Submundo Intelectual ainda tá vivo, tá, gente? Estamos aí. Bora pra mais uma semana de conteúdos após uma semana de vacância. E é isso aí. Bora lá. Nosso e-mail tem como título, Bruno, problema profundo. Quando eu ler esses títulos eu já fico meio assim. Será que é profundo? É porque o sofrimento eu sei que é profundo. O sofrimento de um jovem que não ganhou o iPhone 16 e tá só com 15, Pro Max, e o pai não deu o 16, o sofrimento ele pode ser até profundo, tipo, real, entendeu? Você não duvida do sofrimento das pessoas. Eu acho que o sofrimento tá lá. Você duvida do motivo. Assim, você tem que convencer, terapia é meio que isso, convencer a pessoa de que o sofrimento dela, ela não precisa estar carregando aquele sofrimento se ela não quiser. Eu lhe trouxe aqui, problema profundo. Mas, resumindo pra vocês, ele entrou numa vida de homossexualidade. Por causa de misoginia. É mole? Por causa... É isso que eu falo. Eu falo conteúdo, às vezes, no meu canal aqui, que tem a ver com relacionamento, mulher... E aí começam a falar, pô, Tiago, isso é Red Pill? E eu faço questão de falar, não. Pode até ter alguém Red Pill que tá falando coisa parecida, mas não me coloca nesse movimento Red Pill. Porque, na prática, é isso aqui que acontece, tá? Então, você que tá entremeado nesses conteúdos Red Pill, não se iluda pelo que, teoricamente, é a Red Pill. Tenta perceber o que, na prática, são as pessoas que estão nesse grupo. Nesses comentários, nesses fóruns, nesses discordes, nesses grupos de telegram, sei lá onde vocês ficam se reunindo. Olhem pro comportamento, né? O que, de fato, essas pessoas são. E olhem pros frutos pessoais na vida de cada... de cada uma dessas pessoas, tá? O que elas estão fazendo. Isso é a realidade. Isso é mais importante do que a teoria. Não, Tiago, mas na teoria, Red Pill só fala isso também, que você tá falando. Na teoria, não... não tem misoginia, você entendeu? Olha muito bem os frutos que isso está causando na nossa juventude. E não é só com esse rapaz aqui. Não é a primeira vez que eu recebo coisa desse tipo, hein? Vamos ler o e-mail aqui. Preocupante isso aí, hein? Preocupante. Quer dizer, então, que o cara entrou na vida de homossexualidade por causa da pílula vermelha. Vamos ver até onde vai essa... essa jornada aí na Toca do Coelho. Por gentileza, não fale meu nome nem idade. Ele falou, me chamo tal e tenho tantos anos. A gente vai dar o nome dele aqui de... Putz, tem que fazer a lista lá do nome. A gente vai dar o nome dele de... A gente já falou quinzinho. Franginha, já falamos? É que ele é meio maitola, então Franginha... Tem um anjinho lá, mas o anjinho não é um nome bom. Não, anjinho não, porque não vai pro céu, né? Tô brincando, gente. Isso aqui é... Picadas de humor aqui no canal do nosso canal. Fique tranquilo assim, tá? Fiquei uma cortada nessa frase. Muito bem. O Franginha. Solteiro. Vou falar nem sua profissão, porque também pode te expor de algum jeito. Eu gosto muito de ler. Já faz uns seis anos e leio filosofia, psicologia, história, política, física, metafísica, física quântica, livro de autoajuda e etc. Tento ler bastante coisa porque vi que me ajudou a me sentir bem. E ser inglês avançado e básico de alemão. Gosto de me alimentar corretamente. Sou um viciado em academia e anabolizantes. Infelizmente, estou preso a esse vício. Principalmente trembolona, mas estou reduzindo. É trembolona? É loucura. Até para quem é atleta e vive disso, a maior parte deles não toma porque é loucura. Ainda mais uma pessoa que não compete. Por que você está tomando trembolona, cara? Trembolona, tomar bomba, hormônio, testosterona, já é um pouco de risco para a saúde mental. Se você já tem alguma coisa. Se o cara já é ansioso, ele vai ficar, provavelmente vai potencializar. Se o cara já tem uma propensão à insônia, talvez dê mais. Agressividade, talvez dê mais. Se o cara está com a cabeça no lugar e ele usa, é provável que não tenha efeitos colaterais relevantes no sentido de saúde mental. É possível, mas não é garantia também. Mas trembolona, bicho. Puta que pariu, né? O Thiago, ele é psicólogo, psicanalista? Esqueci agora qual é a informação dele. Terapeuta, com certeza, mas talvez pelo que eu entendi, ele trata a partir de uma linha. Eu queria entender qual é a linha de trabalho dele. Porque eu já pararia por aí, mano. O cara se diz interessado em um monte de coisa, ao mesmo tempo que ele treina muito bem, mas, mesmo assim, tem que tomar bomba. Ficou viciado em bomba, inclusive em trembolona. Um cara que toma bomba, trembolona acima de tudo, esse cara ali não... Tudo que esse cara está falando, velho, tudo que esse cara está fazendo, está muito, mas muito alterado. Entendeu? Porque é trembolona, acima de tudo. Como ele falou, é loucura. Então, não dá pra levar muito a sério o que o cara está dizendo, não. Mas vamos ver o que esse cara está dizendo. Bom, ele continua aqui. Já fui viciado em pornografia, graças a Deus, que não sou mais. Porém, de vez em quando, tenho a recaída. Mas algo nada anormal. Uma vez na semana, ou tem vezes que é uma vez a cada duas semanas. Bom, pra mim está tudo bem. Bom, primeiro eu disse tudo isso porque eu me esforço em melhorar e enxergar meus erros e corrigi-los. Evitar ser egoísta. Pensar sempre no próximo. E ter plena consciência e responsabilidade sobre os meus atos. E a situação do meu presente. Aí ele começa aqui o problema de fato. Até 2021, eu era uma pessoa heterossexual. Eu não acredito em... Eu era heterossexual. Eu era homossexual e virei heterossexual. Você é o que você é. Agora, você pode ter começado a agir como tal, né? Não existe aqui. Até 2021, eu era uma pessoa heterossexual. Vamos continuar. Porém, todas as minas com quem me relacionei eram complicadas. Mas isso é mulher, meu amigo. Ou talvez, eu que não as compreendia. Pode ser. Olha, ele está cogitando o problema da situação de que isso seja ele. Isso já é autoconsciência. Isso é importante. Isso é valioso. A pessoa que tem uma quantidade boa de autoconsciência, ela nunca... Ela muito provavelmente não vai se render e se perder completamente dentro das neuroses. Porque sempre vai ter essa coisa dizendo... Talvez eu que não as compreendia. Ele está cogitando uma realidade em que elas não eram complicadas. Ele que tinha poder de compreensão baixo. Essa pessoa pende a ser um pouco mais saudável. Olha só. É. Nunca tive um relacionamento. É. Talvez eu as não compreendia. E nunca tive um relacionamento. Bom. Eu sempre me senti frustrado como mulher. E eu já conheci o movimento Redpill. Olha aí. Me senti representado. E entrei em vários grupos. Uma coisa que eu percebi é que... Compartilhado... É que é compartilhado muita misoginia. Olha aí. Com certeza também eram pessoas frustradas. É isso que eu estou dizendo. Teoricamente o Redpill é um movimento de libertação, de compreensão, né? De compreensão de si mesmo. Redpill por quê? Eu prefiro tomar a pílula da verdade. Que é a analogia lá do Matrix. Do que tomar a pílula azul e ficar dentro de um mundo de fantasia. Então eu prefiro tomar a pílula vermelha que vai dizer a verdade. E existe de fato uma verdade escondida sobre o desejo feminino. Né? Ou seja. Mulheres geralmente mentem quando elas estão descrevendo o homem ideal. Isso não é tanto mistério assim, porque você vê o discurso e você vê na prática o que que acontece. Aí você começa a ver e falar. Pô, tem uma verdade pra descobrir que tá por baixo dos panos. E a questão é. Por que que elas estão descrevendo o homem ideal dessa maneira, mas na prática elas ficam com esse tipo de homem? O que que acontece? Biologicamente. É, tem lógico, tem fator hormonal no meio. Tem fator até, sei lá, arquetípico no meio. Né? Uma coisa ancestral que ficou, né? Impressa na alma humana. Ó o Tiagão aí, ó. Conhece, hein? Conhece o Nessahan. Nessahan Alita. A trilogia dele, principalmente aquele começo, como lidar com as mulheres. Basicamente isso que ele tá dizendo. Tem fator comportamental, tem fator social. É uma mistura de tudo isso. Então a gente vai... Se você quer de fato descobrir a verdade, você tem uma inclinação pra isso, você consegue. Mas a sua motivação tem que ser a verdade. E é isso que eu tô dizendo. Esses caras, tipo esse cara aqui, e o que ele tá relatando, que viu desses grupos, são caras que vêm a partir de uma frustração e, portanto, de um sofrimento. E, portanto, de uma compulsão por resolver esse sofrimento. Então eles não tão em busca de, cara, eu vou, de um ponto de vista neutro, observar a realidade. Óbvio que ponto de vista neutro, 100%, ninguém tem. Mas você, né? Tipo assim, a título, digamos, de conhecimento e de verdade, você tem que tentar tirar o eu, o máximo da equação, e botar, né? Tentar enxergar com outras lentes, lentes mais neutras. Isso não acontece. São pessoas que estão sofrendo, porque não estão recebendo a quantidade de afeto, de atenção feminina que gostariam. E acabam entrando nesse mundo de descobrir a verdade, mas na verdade é um lugar pra se reunir com outros caras que também estão sofrendo. Falar coisas que o culpado é quem está lá fora. O culpado, por nós estarmos nos sentindo assim, é uma malvadeza que está sendo feita aí no mundo. E nós aqui, vítimas, estamos aqui nos reunindo pra sermos menos vítimas, pelo menos na cabeça deles. Tá, ele pode até dizer que dentro dos grupos, etc, ainda bem que eu não tenho nenhum grupo, eu extingui todos os grupos possíveis. Só tem um grupo com outros criadores de conteúdo e alguns membros mais antigos assim, que é pra trocar uma ideia, enfim, bibliografia, indicação de livros e tal. Mas, beleza, pode se dizer que esses são os grupos, mas não é a totalidade, tá? Até porque grande parte dos produtores de conteúdo, tá? Não estou só falando de mim, mas grande parte dos produtores de conteúdo, eles colocam sim a autorresponsabilidade acima de tudo. Então, desde o início, auto-pertencimento, auto-realização, autorresponsabilidade. Os três As que são necessários pra todo homem. Sem a autorresponsabilidade, cara, você vai ficar culpando os outros, vai ficar falando do mundo e etc. Você não vai focar no que você pode resolver. Você não vai focar no seu treino, no seu estudo, no seu dinheiro, você não vai focar na sua vida, você não vai melhorar em nada. Você não vai se dar bem com as pessoas, você não vai aumentar seu conhecimento, você não vai aumentar seu networking, você não vai produzir nada de efetivo no mundo. E esse é o problema, tá? Respondendo bem, coerentemente, ele pode dizer que há isso nos grupos e etc. Porque realmente as pessoas chegam sentidas de uma certa frustração, são ressentidas com uma certa realidade, porque às vezes o cara ele foi lá e fez tudo que ele pensou que ele poderia fazer pra garantir aquele relacionamento, e a mulher foi embora e etc. Porque ele não conseguiu identificar exatamente a psicologia feminina da melhor maneira. E isso deixa o cara frustrado, isso deixa o cara com, sim, um certo rancor. Mas que isso passa na maioria dos casos, inclusive eu queria que você deixasse seu comentário aí a respeito disso. Se você já superou, o quanto sua vida melhorou depois da Red Pio. Acabei de voltar de um podcast com o Verdun e a gente estava falando sobre isso, né? O pessoal lá que me segue da equipe dele disse exatamente isso. Mas enfim, vamos lá. ...tornando mais vítimas e demonizando um fator externo, esquecendo de si mesmos. Não digo que são todas as pessoas desse movimento que são assim, mas grande parte é motivado por ressentimento. Isso nunca pode dar bom, como vamos ver aqui agora a partir da continuação desse e-mail. Me senti representado, entrei em vários grupos. Uma coisa que percebi é que é compartilhado muita misoginia. Com certeza também eram pessoas frustradas. Esse ódio foi crescendo em mim e a última mina com quem me relacionei, fulana, Magali. Foi em 2021. Fiquei com raiva sobre o desfecho do que aconteceu e então eu jurei pra mim que nunca mais me relacionaria com mulher e me tornaria gay. Porque achei que fosse ser feliz. Bom, raras vezes me relacionei com outro cara, porque eu me atraio por pessoas femininas. Então é um cara hétero. Logo eu tentava me relacionar com um cara que fosse feminino, que lembrava uma mulher. Aí ele põe entre parênteses aqui, Femboy. O Femboy. Femboy, Femboy. E assim foi indo até esse ano. Bem legal esse nome. Bom, o problema é que, em certo ponto, eu me forçava por um ódio que eu tinha. Porém esse ano eu já não aguento mais. Não sinto mais o ódio que habitava em mim. Gostaria de voltar a ser hétero. Ou sei lá o nome pra esse caso que me enquadra. Porém me sinto envergonhado sem absolutamente nenhuma autoestima com mulheres e me sinto um lixo. Não sei se alguma mulher aceitaria o que ocorreu comigo nos últimos anos. Penso em ir na igreja, fazer amizades lá e tal, desenrolar algo. Gostaria de saber sobre o seu diagnóstico acerca dessa minha situação. Te agradeço imensamente desde já. Quando as nossas ações são levadas, acontecem. Tá, eu vou continuar aqui com o vídeo do Thiago, mas assim, esse cara ele tá fazendo isso, inclusive com o próprio lado homossexual dele. Ele tá fazendo isso. É terceiros anos. Não. Aí, por causa dos grupos que compartilhavam coisas, aquilo foi crescendo dentro de mim. Por causa da mulher que eu me relacionei, eu prometi eu mesmo que nunca mais me relacionaria com mulher. Por causa do externo. Nunca por causa dele. Cara, não é assim que funciona não. Que isso, velho. Então, ele tá terceirizando, uma hora ele bota... É um cara que certamente ele não tem equilíbrio. Uma coisa que vocês podem falar, o que vocês fizerem de mim. Eu sou um cara altamente estável. É a minha personalidade. Eu construí a minha personalidade pra ser um cara altamente estável. Pra ser um cara... Uma estabilidade de caráter que é o seguinte, mano. Eu sou de um jeito. Pronto. O júnior é uma coisa. Pode não gostar, mas eu sou desse jeito. Sou um cara que não cria contenda. Grande parte dos problemas que existem entre, inclusive, produtores na internet, são problemas de comunicação no sentido de um pegar uma coisa e falar sobre aquilo e isso chegar em outra pessoa. Mas grande parte dos problemas, 90% se resolvem ali, sabe? Com pessoas trocando ideia, principalmente, sabe? De mente aberta, querendo entender o que o outro tá dizendo. Se todo mundo chegasse assim pra conversar com as pessoas dessa forma, 90% dos problemas da internet, das tretas, seriam resolvidas. Entendeu? E eu sou esse cara. Como eu falei, eu tenho uma estabilidade de caráter. Eu sou sempre a mesma coisa. Agora, o camarada aqui, uma hora ele é hétero, uma hora ele é gay. Uma hora ele é viciado em bomba e depois viciado em pornografia. Esse cara não tem estabilidade nenhuma, velho. Que mulher vai ter um relacionamento com esse cara? Não, esquece a Red Pill. Esquece a terapia. Que mulher vai ter relacionamento com um cara que ele não tem estabilidade? Psicológica. Entendeu? Pra você ter um relacionamento com uma mulher, você tem que falar assim, ó. Eu sou isso. Eu prometo isso. Eu te entrego aquilo. Nosso combinado é esse. Você tem que cumprir todos os dias a sua palavra. Ele não tem que ser uma coisa que você tem que ficar se cobrando e etc. Porque pra você tem que ser normal, tem que ser natural. Você tem que ser uma pessoa que você é daquele jeito. Você não pode ter máscara. Agora, se uma hora você... Não, se vicia em pornô. Depois você se vicia em bomba. Tá na trembolona. Depois você se vicia em... Entendeu? Não dá, cara. Não dá. Porra, de boa, velho. Não dá pra levar esse cara a sério, mano. Você queria uma desculpinha pra poder ficar com o homem. Resumindo é isso. Aceita, cara. É o seu desejo. Tá tudo certo. Porque a gente tá sofrendo e tá tentando amenizar e remediar desesperadamente esse sofrimento. Geralmente nossas decisões são burras. Geralmente você faz merda. Fez merda. Tá fazendo merda. Não o fato de ficar com homens mais... Tipo, você não gosta de um homem. Pelo que você tá dizendo aqui. Talvez você tá me dando uma desculpa. Porque você quer parecer que é hétero. Mas na verdade você gosta. Eu não sei. Partindo de um pressuposto que você tá falando a verdade aqui, pra mim. Você não é gay. Né? Não. Não é. Você te incomoda. E você tentava buscar pessoas com traços mais femininos pra você conseguir. E mesmo assim você tinha que se forçar por ódio. E agora quando você tá se sentindo? Sem absolutamente nenhuma destina. Envergonhado. Me sinto um lixo. Não sei se alguma mulher aceitaria o que ocorreu comigo nos últimos anos. Então isso geralmente é a consequência. Vergonha. A sensação de estar sendo exposto. De se sentir um lixo. E autoestima ruim. Geralmente são as consequências normais. As consequências já que são esperadas. De pessoas altamente emocionais. E que agem porque estão sentindo. Então eu tô sentindo ódio. De uma pessoa. Que é a minha ex. O relacionamento que ela não terminou legal. Eu fiquei com ódio. Por causa do ódio dela. Que eu tô dela. Eu fico sofrendo, né? Uma sensação de ódio não é boa de sentir. Eu quero punir, de certa forma, essa figura feminina. Na minha cabeça. Eu não quero punir a Magali. Eu quero punir o gênero mulher. Fazendo isso eu me isolo de mulher. E começo a ter relação com homens. Movido por ódio. Quando uma emoção que você não escolheu sentir. É dona do seu corpo e das suas ações. Você só pode se sentir um lixo mesmo. Porque você tá sem controle de si mesmo. Tem uma coisa que não foi você que decidiu ter. Que é o ódio. Surge outro espontaneamente. Controlando suas ações. E isso é gravíssimo, cara. Isso é seríssimo. Aqui ele tá falando a verdade. Ele tá falando uma coisa que é certa. Acima de tudo, esse cara. Ele é um cara criado pelas emoções. E tão sem controle das suas emoções. Que primeiro ele promete a ele mesmo. Que não vai se relacionar com mulher. E depois ele fala. Porra, mas eu gostaria muito de me relacionar com mulher. E agora ele tá preso no que ele fez. E uma pessoa presa nas suas próprias ações. Mas normalmente é uma pessoa que, acima de tudo, agiu mal. Porque agiu sem pensar. Agiu de forma emocional. É assim que funciona. Então, vocês estão entendendo? Isso aqui é a consequência prática de entrar em grupo redpill. Vamos ver. Você pode ser o redpill. Vamos tirar esse termo redpill. Vamos botar, pelo menos a tradução, pílula vermelha. Verdade. Vamos botar verdade. Você pode ser um discípulo da verdade. Um interessado pela verdade. Tem verdades sobre a sociedade que não estão presentes no discurso oficial. Que a gente vê por aí. Nos influencers falando. Aí, homem que liga pra passado de mulher é inseguro. Então, esse é o discurso oficial. Aí você começa a perceber. Pera, existe uma verdade. Muitas coisas que são o discurso oficial. São a verdade mesmo. Mas algumas coisas que são o discurso oficial não são a verdade. O mundo é assim. Então, você pode ser um interessado na verdade. Não tem problema nenhum. Cuidado quando isso vira ideologia. Cuidado quando isso vira grupo. Você pode fazer isso de forma autodidata. De forma interessada, verdadeiramente, sozinho na sua casa. Sem fazer parte. Investiga internamente. Você vai concordar comigo, se você realmente for honesto. Investiga internamente a necessidade de fazer parte de um grupo. De se corresponder com pessoas que estão na mesma situação. Você vai ver. Não é a motivação pela verdade. É a tentativa de aliviar a dor. Caralho, vou ter que concordar com o Thiago. Thiago colocou o diagnóstico no momento certo. Tirando essa parada de que a consequência... É uma pegadinha que ele coloca. A consequência de entrar em grupo com o Red Pill não é o cara virar gay. Não é a consequência. A consequência é, acima de tudo, o cara quer pertencer a um grupo. E é esse um problema. Cara, isso daqui é uma coisa que tem que ficar claro pra todo mundo. Acima de tudo. Acima de Blue Pill, Red Pill e etc. Red Pill não é um rótulo. Nunca foi. Nenhum produtor sério vai bater no peito e dizer que isso é um rótulo que você tem que levar pra sua vida. Eu lembro da vez que a gente foi lá no... Fizemos um episódio lá no Inteligência, eu, o Ricardo e o Bruno. A mesma coisa que a gente tá dizendo a todo momento é. Isso aqui é uma ferramenta. Isso aqui é um conhecimento. Usa como quiser. Foda-se a sua pill. Não é um rótulo. Não é uma identidade. Não é um grupo pra você pertencer. Isso me perguntaram... Se eu não me engano, na terceira ou quarta vez que eu estive no Pânico, me perguntaram qual que era a diferença da Red Pill e do feminismo. É isso. A gente não quer formar um grupo. A gente não quer que você entenda isso como uma identidade. Muito pelo contrário. Não é pra você sair militando por aí. Ele sempre falou isso. É uma coisa que você tem que absorver pra sua vida. Entendeu? Então é isso daí que ele tá falando a verdade, cara. Tornar tudo um grupo. Legal você ter um grupo onde pessoas estão falando sobre diversas coisas. inclusive sobre a Red Pill. Diversas coisas. Mas você entende que essas pessoas estão... O Nietzsche dizia que a relação entre qualquer mentor, conhecimento e, enfim, doutrina tem que ser mais ou menos o seguinte. Você encontra uma pessoa à beira do caminho, que é o cara que sabe aonde chegar. Você aprende com ele, verifica a sua história, biografia, quem é esse cara. Depois você amadurece e chega um determinado momento, você se despede e vai viver a sua vida. Tem outras coisas pra você fazer. Tem outras pills, outras questões pra você avançar na sua vida. Você agradece, reconhece e se despede. Acabou. Entendeu? Essa necessidade... Aí ele falou corretamente. Qual que é a necessidade do grupo? Discordo. Esse cara aqui, por exemplo, se você descer nos comentários, você vai ver. Quando o e-mail for gay, o nome do quadro deveria ser paciente aberto. O cara usou a Redpill como muleta para liberar a porta dos fundos. Aqui. Aqui, quer ver? Vamos lá. Quem cai nessa lorota de Redpill, considerando as coisas ruins do movimento, consequentemente fiquei mais amargurado e deprimido em estado de desconfiança o tempo inteiro. Acredito que se trata não de um movimento para a melhoria do homem, sim um canal para destilar a tristeza que esses caras sentem por terem tido relações frustradas ou a própria frustração com eles mesmos. Aí tá. Aqui um. Vamos ver. Dois. Um cara que virou Redpill é exatamente isso. Era um cara solícito e gentil, mas que sentia o arauto da moral e dos bons costumes e não conseguia uma namorada e isso girava frustração. Com o tempo, o fato dele não compreender por que nenhuma mulher queria ele, mesmo esbanjando tantas qualidades, fez ele pegar birra de mulher e hoje ele é um Redpill declarado. Essa é boa. Ele tem razão sobre a sensação de medo. Tinha um namorado que amava e ele começou a consumir os conteúdos Redpill, começou a fazer vários comentários nojentos e eu comecei a sentir medo dele. Terminei e sinto nojo dele. Enfim. Tem todo tipo de comentário aqui, né? Ai, ai. Comunidade Redpill é uma comunidade de homens que querem muito a aprovação de outros homens. Aí, vamos lá. Confesso que a Redpill salvou minha vida. Não faz parte desse movimento, mas soube ter uma análise crítica sobre ele, de modo a aproveitar as coisas boas, como o psicológico feminino, desenvolvimento pessoal e deixar de lado as coisas ruins, como a misoginia. Simplesmente, meu resultado com mulher melhorou 200%, pois parei de correr atrás delas, me desenvolvi como pessoa e agora elas podem ficar atrás de mim. Esse cara que mandou bem. Portanto, o grande aprendizado é, não levante a bandeira de nenhum grupo, saiba aproveitar o que tem de bom nas coisas e descartar as ruins. Boa. É, boa. É isso. Olha, o Thiago... É o seguinte, cara, mensagem final pra vocês. Sério, escuta aqui, velho. A Redpill não arruinou a vida desse cara, não, mano. Provavelmente, esse cara, se você der a aprovação que ele quer, muitas vezes ele tá pedindo só uma aprovação. Tipo assim, vai lá, cara, fica com o homem. Não tem problema. Não tem problema nenhum, cara, você querer ficar com o homem, cara. Às vezes você se lidar melhor com o homem, se diverte melhor com o cara e tal. Não precisa você se temer julgamento, não. Se você não sente mais raiva de mulher, é porque talvez, como fala, pô, de repente você tá se dando bem aí com os caras. Não tem problema. Mas eu concordo, sim, que existe o ressentimento. Eu concordo, sim, que existem os problemas. Mas, acima de tudo, a popularidade e por que cresceu tanto o conteúdo Red é porque nós temos um diagnóstico assertivo. Então, o diagnóstico assertivo e coerente com a realidade fez o conteúdo crescer. E é isso que a gente deve se atentar, acima de tudo, no conteúdo e não nas pessoas. As pessoas, velho. Aí, cara, a gente vai cair no pastor que rouba o fiel, no político que dá cadeirada no outro, que ri da facada do outro. As pessoas são lixo mesmo, velho. As pessoas são lixo mesmo. Acima de tudo, no Brasil. Brasil é... As feministas dizendo que nenhum homem presta. Todo homem é um estuprador em potencial. Isso daí não é ressentimento, né? É mais loucura e desequilíbrio psicológico. Pois é. Tira o foco das pessoas. Foca na mensagem. Não queira participar de um grupo. Redpill não é rótulo. Não é para você sair por aí militando a respeito disso. Pelo menos é o que eu acredito que sim. É uma ferramenta. Foca no conhecimento. Busca entender isso. Busque aquele que você acha que, de repente, tem uma vida parecida com a sua. Ou que você gostaria de ter. Ou que é um exemplo coerente. E foge do restante. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas três meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 93-94-96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo. Que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de Polícia Militar, Polícia Civil de alguns estados, Polícia Penal, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, concurso de Prefeitura, Técnica Administrativa, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.